O governo federal, por meio do MDR, lançou o edital para a construção das adutoras do Ceridó. Além disso, anunciou investimentos para obras hídricas no Rio Grande do Norte que vão melhorar a vida de pessoas como a dona Raimunda, que já havia anunciado a venda da sua casa por causa da falta da água. É carro-pipa, eu compro carro-pipa, R$ 120,00. Só dá para 30, o máximo. É tão rico, tem até a placa da casa para vender. Essa é uma ação do Estado brasileiro. Essa é a ação do nosso país. Essa é a ação da nossa identidade como nação. Onde tem água, a vida prospera. Então, são muitos benefícios, né? E isso traz um desenvolvimento junto à cultura, ao turismo do município e do Estado como um todo. E quando o presidente Bolsonaro me convocou, me disse duas coisas. Trabalha muito e com amor. Mais abraço no Nordeste Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.